A campanha de vacinação antirrábica acontece neste final de semana na cidade de Picos. O objetivo é imunizar aproximadamente 14 mil gatos e cães. Vamos acompanhar. A Secretaria de Saúde de Picos, através da unidade de vigilância de zoonose, realizará no próximo sábado a última etapa da campanha de vacinação antirrábica animal. A ação, que já aconteceu nos dias 6 e 13 de julho, será finalizada no dia 20 na zona urbana do município picoense. A campanha será realizada das 8 às 16 horas e tem como objetivo proteger os animais contra a raiva, assim como prevenir também a transmissão dessa doença para os seres humanos. Serão 13 postos de vacinação que estarão concentrados nos bairros Pantanal, Paraibinha, Coab, Parque de Exposição, Catavento, Junco, Pedrinhas e Conduru. E para receber a vacinação não é necessário apresentar nenhum documento. Basta levar um animal a um desses postos de aplicação. O município de Picos iniciou a campanha de vacinação antirrábica animal na zona urbana dia 6. A zona urbana a gente utiliza três finais de semana. Realizamos o primeiro final de semana dia 6, dia 13 e encerraremos a zona urbana no dia 20, que é o próximo sábado. A zona rural também já foi iniciada, iniciamos no dia 9, 10 e 11 da semana passada. E esta semana a gente, mais três dias, 16, 17 e 18. Zona rural também está prevista para o encerramento amanhã, dia 18. Próximo sábado, dia 20, será aqui na região leste, que corresponde aqui do Catavento até o Pantanal. Essa área que envolve Junco e adjacências. É um convite que eu faço a toda a propriedade de animais, particularmente desse aqui da região leste do município. A partir do Catavento, Junco, Pedrinhas, Pantanal, Paraibinha, Coab, para levar seu animal no posto de vacina mais próximo da sua residência para imunizá-lo. Então está feito um convite, mais do que importante é um cuidado com o seu animal e também com nós, com os humanos. Afinal de contas, a raiva tem uma taxa de letalidade de quase praticamente, na realidade, 100% de levar os casos a óbito. Então é importante este cuidado, tanto dos seus animaizinhos, é importante a fiscalização daqueles que aparentemente não têm donos, que vivem abandonados. Então esse é o cronograma para você que mora na cidade de Picos e também nas redondezas.